A Medics Video apresenta o Medics GC Complex, um gerador de caracteres com hardware e software dedicados. E o melhor preço-benefício do mercado. Vamos dar uma pequena olhada na interface. Com o Gen GC, você poderá criar e manipular facilmente seus caracteres. Além da possibilidade de construir tarjas, páginas, halls, typing e gráficos multilayers. O Gen GC aceita vários formatos de arquivos como JPEG, bitmap, targa, gif, png e tif. Compatível com qualquer fonte TrueType. Pode-se desenhar shapes facilmente, ou alterar os inúmeros exemplos inclusos com a solução. Esta é a interface básica do software, bastante amigável e parecida com qualquer software padrão do Windows. Aqui no centro, temos a área de criação das páginas, onde digitamos textos, inserimos objetos ou importamos arquivos. Na esquerda, temos a sequência de páginas. Você poderá adicionar quantas páginas necessitar para seu projeto. Abaixo, temos os controles, onde podemos escolher as fontes, ajustar seu tamanho, editar shapes, manipular cores e escolher efeitos de transição. Na direita, temos o catálogo de cores, com inúmeros padrões de cores para se utilizar. Já no canto inferior direito, temos os controles de playback, funções utilizadas numa transmissão ao vivo. Podemos visualizar nossas páginas na janela de preview e colocar no ar. Vamos criar um projeto. Vamos utilizar um arquivo já pronto e alterá-lo. É só importar e mudar o texto. Junto com o software, existem dezenas de modelos de caracteres. Na página 2, vamos escolher um estilo diferente. Já na página 3, criaremos uma tarja bem simples, escolhendo a ferramenta de construção de shapes. Acionamos as linhas guias para ter certeza que nada será cortado no resultado final. Escolhemos uma cor, jogamos no shape e mudamos o formato. Vamos escolher duas cores como padrão e adicionar transparência. Ao selecionar a ferramenta texto e digitar Compex Media, temos milhares de fontes disponíveis. Ajustamos o tamanho, escolhemos um padrão de sombra e outline. Vamos acrescentar uma figura e adicionar transparência. Na próxima página, faremos um crawl. Basta mudar o page mode e digitar. Agora que criamos nossa sequência, vamos adicionar algumas transições. Simplesmente, clicamos na página e escolhemos o efeito. O sistema possui 215 efeitos de transições. Vamos selecionar este efeito para a entrada de meu GC e o efeito de saída. Agora, é só colocar no ar, usando o Playback Control. Ao apertar a tecla Play, temos a página na janela de preview. Ao clicar novamente, estamos no ar. Todos os gráficos e caracteres apresentam qualidade broadcast. Para agilizar os controles, pode-se utilizar o teclado numérico. Pressionamos Enter para carregar a página no preview. E como já vimos, com mais um clique, já estamos no ar. Para escolher outra página, basta digitar seu número. E com a ajuda do teclado numérico, também ajustamos a velocidade. Se você tem a necessidade de atualizar as informações online, como por exemplo, num evento esportivo. Clique no botão Snap On e tudo o que precisará fazer é digitar. O placar é atualizado instantaneamente. Podemos ter múltiplos conjuntos de GCs abertos. Se precisar automatizar a troca, é muito simples. Para aplicações que exigem horário ou data, escolhemos a exibição mais adequada. Utilize o Méticos e a C-Commerce em suas transmissões ao vivo, boletins ou em suas edições. Méticos e a C-Commerce em suas transmissões ao vivo. Vamos lá! Continúa-Var! E a C-Commerce em suas transmissões ao vivo. Você vai fazerнее comparação dera o que precisa do seu público. E aí Méticos e sinais passar para passar a tracksão muito na sua роciousness da便oria. Cor teammateé feia de situações. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL